Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, é o seguinte, começando essa segundona braba, né mano? A gente vai falar sobre a nova geração de consoles mais uma vez, tá? Com uma novidade muito, muito da hora. E inclusive, extremamente melhor do que nos consoles anteriores de ambos, tá? Tanto no Play 4, como no Xbox One. Mas antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, galera. Jogar no controle, mano, é uma coisa muito da hora, né mano? Principalmente com essa nova experiência que a gente vai ter com o DualSense, oferecendo coisas relacionadas, coisas novas ao PlayStation 5, né? Mas que por incrível que pareça, tem muita gente que curte jogar no mouse e no teclado quando o assunto é FPS. Que no caso seria lá o Call of Duty Cold War e vários outros jogos em primeira pessoa também. E sim, mano, o PlayStation 5 e o Xbox Series X vão ter suporte total ao uso do mouse e dos teclados também, tá? Porém, vale lembrar, pessoal, o seguinte, isso precisa ser corretamente configurado pelo usuário, beleza? Nessa imagem aqui, o PlayStation 5 mostra a sua álbum de configurações no uso de mouse e teclado no console. E vale lembrar também, né, que isso pode variar de jogo pra jogo, tá? Pode acontecer, mano, de um respectivo jogo não oferecer suporte a isso na nova geração de consoles, beleza, galera? Um detalhe insano também, que vale muito a gente lembrar, é que muitos jogos têm suporte até 120 frames por segundo, mano. Ou seja, dependendo do monitor que você usa, você consegue mirar milissegundos ali antes do seu inimigo, né, te dando ali uma certa vantagem. Agora imagina isso usando o teclado e o mouse junto, vai ficar insano, né, velho? Porém, um detalhe que o usuário relatou é que a precisão da mira e do teclado, pelo menos no PlayStation 5, não foi ali tão grande, entendeu? Mas a parte boa é que tudo aqui parece ser configurável, pra tudo se encaixar perfeitamente. Um outro detalhe é que não dá pra você navegar no console usando mouse e teclado, tá, galera? Pelo menos no PlayStation 5, não. Isso certamente funcionaria um tanto quanto melhor no Xbox, pelo fato do sistema operacional ali ter mais facilidade com esse tipo de periférico, tá? Então é isso, galera. PlayStation 5 e Xbox Series X tem suporte total a mouses e teclados, tá? Mas, como eu falei, esse recurso precisa ser configurado de forma correta e ainda assim, né, você vai precisar usar o DualSense, no caso do PlayStation 5, pra poder fazer captura de tela, né, trocar de jogo, acessar vídeo e outros recursos específicos do console. Mas ainda assim, é claro, a gente percebe que a nova geração tá mais parecida com o PC do que nunca. Ainda mais sabendo, né, que ambos têm suporte pra mouses e teclados de última geração. E aí, o que vocês acharam dessa ideia, mano? Eu gostei bastante, apesar de eu usar mais mouse e teclado no meu PC, tá, mano? Mas é aquilo, né, galera? Quanto mais funcionalidades no console, melhor, né, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal. Sem esquecer, é claro, de se inscrever se ainda não é um inscrito. E, principalmente, ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.